Fala, seus insetos! Estamos juntos aqui para mais um vídeo, rapaziada, e hoje a gente vai jogar aqui com o nosso querido Black aqui, o Black Rosé, Free2Play. Ganhamos ele aí de graça no evento, né? Então vamos jogar com ele aí na equipe de Futuri, porque ele é melhor pra jogar em Futuri, né? Então eu já fiz uma equipe aqui pra ele, que é o Black, que é o Black e o outro Black. Então a gente vai jogar com o Black LF, o Black Verde e também o nosso querido novo Black aqui. Tá escrito God Ki ali, porque era a formação antiga que eu fazia, God Ki, mas beleza. Então temos aí também o Tranks aqui, que é God Ki, God Ki não, é Futuri, esse Vedito aqui também é Futuri, e esses amassos aqui pra dar um buffzinho ali no Blackzinho LF, porque a gente sabe que ele não é tão bom, mas vamos lá, né? Vamos lá, vai ser os três Blacks que a gente vai jogar, vamos ver se esse Black é bom. Cara, eu vi o vídeo do Malalo, eu vi que ele parece um pouco com o Vedito Blue, esse Black, que quando mais ele tá batendo, ele vai puxando a cartinha de Strike, então vamos que vamos aí, ver se ele consegue fazer um combo infinito, mano, já pensou? Vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aí o que você achou desse Black. É a primeira vez que eu vou jogar com ele aqui, então já deixa aí nos comentários se você gostou dele ou não. Então, vamos que vamos. É, lembrando aí também, né rapaziada, estamos quase chegando a 20 mil inscritos, então se inscreve, mano, se inscreve porque é muito importante você se inscrever no canal, beleza? E comenta aí se vocês querem mais vídeos de gameplay assim, ó, eu aparecendo, porque agora eu tô com o Podrinho de volta, né? Então, tem como eu aparecer. Opa, aí sim, ó, já pegamos um menino que também tem o Black, que a equipe é até parecida comigo, quase. É os três, não, eu acho que ele vai com os três Blacks também, vamos ver. Enfim, vamos lá, é, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tô no rank 31, então vou pegar só o rank baixo, né? Ele também tá no rank 31, ele tem 8 GG, porra, tá difícil o menor. Vou dar um GG pra ele mesmo se eu perder ou ganhar, entendeu? Tá com 8 só, pô, então vamos que vamos. É, ele tá escolhendo aí ainda, tá, fez uma estratégia, deve ter pensado, pô, vou com qual, vou com qual, então vamos que vamos. Eu tenho que terminar os rankais desses amassos ali, pra o Black ficar melhor ainda, né? Olha, foi com três Blacks, igual eu, mas só que ele não foi com verde. Não sei porquê, o verde é muito brabo, né? Mas enfim, vamos lá, lá, logo pra partida aqui. Mano, a fotinha desse Black é foda, mano, a fotinha dele é muito foda, isso aí a gente não pode negar, né? Vamos ver agora a gameplay dele. Pegamos aqui já. Toma. Beleza. Vamos ver o verdinho dele. Opa. O verdinho dele é bom, hein? Peguei. Agora a gente vai apanhar. Calma aí, vem no strike, vem no strike. Vem no strike, que aqui é o Blackzão LF, rapaz. Com o nosso cover. É chuva de Black e Rosinha agora, mano. Chuva de Blackzinho. Esquivei e tomou. Esquivei e tomou. Toma. Ó o nosso Black LFzão da massa. Agora ferrou pra ele. Vamos lá. Tentar fazer um combi finito aqui, então. Ó. Ó o strike aparecendo. Ó o strike aparecendo. O strike não para de aparecer. Boa, meu garoto. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai ser infinito essa porra. Ah, não tem mais bagulho. Então vai ser infinito agora, porque eu vou matar. Boa, boa. Foi bem, foi bem. Ah, ele é maneiro, mano, o Black. Não é fraco, não. Pelo menos até agora que eu tô vendo. Lembrando que ele pode ficar até sete estrelas vermelhas, né? Então, ele vai ficar mais forte ainda. O meu tá uma estrela vermelha, se não me engano. Uma ou duas. Então ele pode ficar mais forte ainda. Boa. Ó o Blackzão aí, ó. Matou, matou. Boa, boa. Bom dano aí do Black. Já foi. Matou dois já o Black. Agora vai ser o terceiro. E agora... Vamos deixar, vamos... Ó. Ele não tem... Cara, ele não vai conseguir. Porque a gente tá com uma defesa boa. E ele ainda tem a desvantagem de cor. Tomou. Ó. Olha o dano pra cima desse Black. Toma uma Blastizada. Brrrrrau. Tchau. No soquinho. Boa, mano. É boa. Blackzão da massa. Subarachi, porra. O trio Subarachi aí, mano. Respeita, mano. Gostei. Gostei desse Black. Gostei. Claro que não é um personagem excepcional. Tipo assim, gente, não... Ah, meu Deus. Dano absurdo. Defesa absurda. Eu esqueci de dar GG pro moleque. Depois eu vou dar. É... Mas ele é legal, mano. Por ser free to play aí, não decepcionou. Por ser free to play, não decepcionou. Entendeu? Muita gente aí que tá começando agora no jogo, tá faltando um personagem tipo... Ah, eu não tenho um personagem bom na Futuri. Tá faltando um. Então aí conseguiu. Ó, o Goku. Agora vamos jogar contra o Goku. Maromba aqui. É uma... Porra, isso aí é uma Sayajin, né? Porque nem chega a ser... Nem chega a ser uma Song Family, porque só tem Goku. É, é Goku Family. Vamos que vamos aí. Vamos que vamos. É só Goku. A tag dele é Goku Goku. E foda-se. Vamos lá. Lembrando aí, né, rapaz? Deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Comenta aí qual é a próxima equipe que tu quer que eu jogue aqui, mano. Deixa aí nos comentários, pô. Deixa aí nos comentários. Eu tô querendo fazer um vídeo de Vegeta Family, que não é mais Vegeta Family, né? É Vegeta Clan. Tô querendo fazer um vídeo de Vegeta Clan. Porque eu tenho todos os Vegeta aí brabo. Então, comenta aí se vocês querem esse vídeo, beleza? Vamos lá. Próxima dele, Black. Boa. Agora deu mole. Calma aí que o nosso... Hum... Ele mandou um Blast, filha da puta, mano. Calma. Deixa ele bater com esse Goku aí do Kakarot. Zen Kai 5 do Goku Kakarot. Beleza. Agora ele não tem esquiva, né? Toma. Ah, ele foi o burro, né? Porque ele não tem esquiva, mas tomou na cara. Nem trocou o personagem, mas beleza. Acontece. Boa, Black. Agora o Black segurar um pouquinho. Calma aqui. Não, eu dei mole. Agora eu fui idiota, mas beleza. Vamos puxar aqui nossa cartinha. Nossa, boa. Enchei o Kiko. Cara, eu vou pegar ele. Sabia. Esquiva aí. Ah, filha da mãe. Verginho dele em área. Beleza. Vamos ver a defesa do nosso Black. Ah, defesa dele não é ruim não, mano. Tá aguentando aí o socão do Goku Maromba. O que ele vai fazer agora? Ultimate? Esquivei. Pô, Goku Maromba. Aí não, né? Vamos lá. Toma. Filha da mãe. Agora não dá. Tem que trocar pro Black. Ah, mas eu já tava com o Black. Trocar pro Black é LF. Vamos lá. RR aqui que ele vai trocar pro Roxo, né? Com certeza. Trocou não. Então vai tomar na cara. Vamos lá, Black. Comey. Comey. Manda aquele Kamehameha bonito, Black. Primeiro o Subarashi. Depois o... Aí, ó. Esse Kamehameha é muito foda. Brau. Já foi. Hum, puxei o LF aqui à toa. Mas beleza. Toma. Deu certo. Deu certo. Pelo menos eu fiz ele esquivar. Trocar aqui pro outro Black. Agora o show começa, né? Vai lá. Subarashi. Respeito, monstro. Esse aí é o dano absurdo, né? Não, agora não é dano absurdo assim não, mas beleza. Nossa, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Respeito o Subarashi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Com o infinito. Vai pra ele. Até matar, até matar. Até matar. Isso aí, porra. Sequência infinita. Até matar ele. Vamos lá, Black. Toma. Acho que veio. Já era. Até matar, Black. Que isso, meu garoto. Aí sim, ó. Ó o Black, mano. Ele é bom, mano. Ele é bom. Pode ser porque eu tô jogando rank baixo. Aí talvez os adversários também sejam do meu nível, tá ligado? Aí eu tô conseguindo sobressair um pouco. Porque os adversários são um pouquinho mais fracos igual eu. Então pode ser isso também, né? Deixa eu dar o like aqui pra eles. Mas é aquilo. A princípio, o Black tá maneiro, mano. Tá com dano legal. Tá com uma defesa legal. Vou tentar jogar mais PVP aí. Pra ficar no rank 50 aí. E tentar pegar uns cristais, né? Pra temporada. Principalmente porque a Black tá chegando. Então eu preciso desses cristais do PVP. Então vamos fazer a última partida aí do vídeo aqui. Lembrando que eu nunca corto nada, né? Eu deixo direto. Porque o pessoal fala assim. Ah, jogou. Escolheu o adversário. Não, mano. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui. Quem foi agora, ó? Agora, por exemplo, foi um cara que tem rank 35 e tá com uma goia de Ki. Beleza. Então vamos que vamos. Eu tô no rank 32 agora. Vamos lá, vamos lá. Cara, a princípio esse Black é maneiro. Tô gostando, tô gostando. Mas aí deixa nos comentários se ele é forte mesmo ou eu que tive sorte nessas partidas aí. Entendeu? Mas eu tô achando que ele é forte sim. Tô achando que ele é forte. Ainda mais se for os trilhos de Black aí, fica maneiro de jogar. Pelo menos divertido tá maneiro. Pelo menos divertido tá maneiro. Pelo menos divertido tá, entendeu? Porque a gente sabe que o Black LF não é tão forte. Mas é divertido ele. Ele é divertido. Tem um coverzinho. Ah, mano. Eu apertei o botão. Eu apertei o botão. Isso aí que eu fico furto. Isso aí que eu fico furto. Tu apertei o botão do strike. Mas beleza. Calma aí. Vamos. Salva nós, Black. Salva nós. Agora ele vai tomar. Agora ele vai tomar o Kamehameha. Kamehameha. É, Zamação. Dá pra tu não. Ele vai tomar de novo. Vá. Vai tomar de novo. Tchau, Zamação. Vamos ver se vai. Black. Quase, hein. Boa, Black. Nossa. Quase. Beleza, beleza. Só dar as kills aqui. Tsubarashi. Pra cima desse Wii. Pra cima desse Wii. Nossa. Calma aí. Calma aí, Goku. Boa. Boa defesa do Black assim. Pra cima do Goku. Lá vem o Black dele. Olha, todo mundo jogando de Black, mano. Agora. Todo mundo jogando de Black. Tomou. Boa, Blackzão. É agora. Sequência infinita, meu parceiro. Ó, a defesa desse Black aí tá melhor do que a dos outros aí. Aí dei mole. Mas beleza. Sequência infinita. Não sei. Calma aí. Vou pegar de novo aqui. Nossa. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Ainda falei. Cadê o Black? Pra salvar nós. Cadê o Black pra salvar nós. Black LF. Salva nós. Hum. Dá pra me ter esquivado, mano. Caralho. Esse é o problema, mano. Eu já tinha apertado. Mas beleza. Qual foi, Black LF? Morre não. Pô, esses amassos aí já era pra ter morrido, mano. Puta que pariu. Peguei, pô. Isso aí. O Goku vai vir com o bagulho, mano. Ele vai vir com o cover. Salei? Então já mandei logo o RR. Eu sabia que ele ia vir com o cover. E eu não sou tão bom em fake cover, né. Então, eu poderia errar o fake cover e me ferrar. Então eu falei. Ah, vou logo de RR. Entendeu? E agora, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ele vai simplesmente vir com fome. Com raiva. E eu vou mandar o LF do Black. Não, eu quero matar de LF. Eu quero matar de LF. Depois eu... Eu... Ó, mas eu sei que ele vai vir com fome. Não, nem veio com fome. Ainda bem. Eu vou matar de LF do Black. Fiquem olhando. Esquivou. Não, ele veio pra cima. Nossa. Que isso, cara. O maluco agora tá sinistro, hein. Vamos ver, vamos ver. O dano desse Black aí dele. Dano legal aí pra cima do nosso Black. Ah, tá de sacanagem. Mano, eu acho que é verdinho. Acho que é verdinho. Acho que é verdinho. Porra, respeita, mano. Respeita. Se o moleque soubesse que sou eu que tô jogando, ele sabia que eu ia botar verdinho aqui, mano. Só coloca o verdinho. Calma aí. Ele pode usar... Isso, caramba. Ele vai usar o cover. Não usou. Então, beleza. Então, vai morrer. Eu pensei que ele ia usar o cover, mas não usou. Não! Eu matei o Zamax com o Teco, mano. Caralho! Mano, eu ia tentar mandar o LF. Eu ia mandar o Teco pra ele esquivar, ele ficar sem esquiva, e aí mandar o LF do Blackzão, mano. Mas, enfim, eu posso fazer um vídeo depois jogando com o Black LF, quando eu fizer o Zenkai do Zamasu completo. Aí o buff será maior, porque fica mais forte ainda, entendeu? Quando eu tiver o buff do Zenkai do Zamasu aqui 7, eu faço um novo vídeo aí testando o Black LF de novo, beleza? E esse Black aqui, pra finalizar o vídeo aí, o que eu achei dele? Achei maneirão, achei brabo, achei sinistro, e gostei, gostei mesmo. Deixa nos comentários se você achou ele forte, se você achou ele maneiro, se você achou ele gostoso. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e valeu! É nóis! E aí